Antigamente, os pais queriam saber quem eram os amigos dos filhos, por onde andavam e o que faziam. Hoje, nas atividades convencionais, isso parece mais fácil do que acompanhar as relações virtuais dos filhos. E como os pais fazem para monitorar o que seus filhos estão acessando e vendo na internet? Essa é uma das perguntas. Acompanhe na reportagem do Sidney Cardoso. Pensando no enorme volume de informações de todos os tipos que crianças e adolescentes podem encontrar na internet, seja em sites ou redes sociais, muitos pais ficam preocupados e desejam acompanhar o movimento de seus filhos em seus celulares e computadores. Para a enfermeira Viviane, manter uma relação de confiança e diálogo entre pais e filhos é fundamental para se construir um ambiente seguro na internet. Inicialmente, ela e o marido criaram uma estratégia para monitorar e orientar a filha Eloá, até que fosse construído um laço de confiança entre eles. Para a gente, no caso, pais e filhos, é a segurança e interagir os dois, troca de confiança. E há quatro anos atrás, quando eu dei o celular para ela, que ela só tem 12 anos agora, por ser tão jovem, eu fiz o plano controle para só liberar conteúdo, porque o conteúdo da internet hoje em dia é muito acessível para as crianças. Eu fiz o plano controle já conectado com o celular do pai dela, que só libera conteúdo se o pai dela autorizar. E nisso a gente foi ganhando confiança e dando mais espaço para ela na internet. Tudo que, tipo, série que eu vejo, ela sabe qual série que eu vejo, conversas que eu tenho, ela sabe conversas que eu tenho. A Maria tem um filho de quatro anos e ele já tem um celular que utiliza para atividades no dia a dia. Mas a mãe explicou que faz o monitoramento dos horários e dos tipos de conteúdos, como vídeos e jogos, que o filho acessa no aparelho. Então, ele tem quatro anos, né, ele tem o celular dele, né, o WhatsApp ele tem só com os avós, né, eu e o pai dele. É, YouTube, ele fica vendo aqueles views, né, se eu ver algo assim, diferente, que ele está ouvindo, algo meio assim, que fala algo que não tem nada a ver com a idade dele, eu já tiro, já bloqueio. O horário dele é da uma da tarde até umas três da tarde, eu tiro. Aí eu fico monitorando, né, o que que está podendo ver, o que que não está podendo. Os jogos também é a mesma coisa, né, ele ainda pergunta às vezes, mãe, eu posso baixar esse joguinho aqui? Porque às vezes é de tiro, alguma coisa, eu falo para ele que não pode, né. Apesar de se preocupar com o tipo de conteúdo que os filhos têm acesso a usar à internet, são poucos os pais que recorrem a ferramentas tecnológicas para monitorar a navegação. Mas como monitorar o que as crianças e adolescentes estão acessando e vendo na internet? O Ministério da Justiça e Segurança Pública desenvolveu uma nova plataforma virtual que vai orientar sobre ferramentas tecnológicas e dispositivos legais para proteger crianças e adolescentes na internet. A página se chama de Boa na Rede e funciona como uma espécie de biblioteca virtual, que tem como objetivo informar passo a passo como os pais e cuidadores podem administrar o uso de plataformas virtuais como navegador de pesquisa e aplicativos de entretenimento. O site traz também dicas de como proteger a privacidade e a segurança de crianças e adolescentes em jogos online, como troca de mensagens e tempo gasto jogando. Há ainda um espaço destinado a orientações sobre formas de denunciar eventuais abusos ou práticas ilícitas. Nesse cenário, as ferramentas tecnológicas podem auxiliar no monitoramento na internet. A psicóloga Gabriela Machado explica que é importante os pais acompanhar os filhos nas relações virtuais. Nós estamos sujeitos a ver conteúdos inapropriados e também tem a questão do YouTube, onde a criança está ali assistindo, às vezes, um vídeo infantil e aparecem as propagandas. Então, são coisas que a gente não tem controle. Então, a importância dos pais sempre olhando, analisando aquilo que a criança está assistindo faz muita diferença. Até a próxima.